Meu nome é Esdras, eu estudo no Colégio Objetivo e eu passei em Medicina na FACID. Bem, primeiramente foi o colégio que forneceu todo o aparato que eu precisava para me preparar bem para a FACID e sempre com o apoio da melhor equipe de professores e foi uma preparação intensa e sempre bem focada que o Objetivo tenta sempre trazer aos seus alunos em tudo que ele tenta fazer. Eu estava super alheio ao resultado, eu não estava nem esperando assim e é um momento bem legal porque você percebe que, mesmo que às vezes você ache, não é possível, sempre que vem algum resultado você fica muito feliz. Eu sempre me interessei muito pelas áreas relacionadas à ciência, pelo contato também que ele proporciona com as outras pessoas, um contato mais humano, um contato mais próximo, que às vezes em outras carreiras não ocorre. Embora possa parecer clichê, é sempre importante você não desistir. Está difícil agora, mas uma hora vai chegar a minha vez. Legenda por Sônia Ruberti